No momento em que a puta árbitra, bola rolando, vamos juntos curtir as emoções da grande decisão, o segundo jogo da final do Campeonato Paulista da Série A2, bola rolando para a Ponte Preta e Novo Horizontino. Ficou pra cima da Amaral, vai daí, e cadinhou! Kaique França, firme, fica com ela, a Motez. Ressaltando que todos os clubes tem que ter um médico disponível, então a Ponte tem seu médico e o Novo Horizontino também. Olha o Reverson, vai daí, Reverson! A bola passa direita do Kaique, só acompanha. E é tiro de meta pra Ponte. No momento em que a pita árbitra tá valendo, bola rolando pra você que acompanha o estádio TNT Sports, vamos juntos! Ai, 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 quase se emocionou por ali, o César Martins, sobrou pro Matheus, Jesus! Pra fora! Roberto, de novo com o Ricardinho, tenta fazer a inversão, deu certo, Ailon, deixa eu passar essa bola com o Willian Lepo, de novo com o Ailon, e invadiu a grande área, limpou na perna esquerda, colocou pro Romulo, pra fora! Ia saindo um belo gol do Novo Horizontino, a bola vai pra fora! Perde grande chance, o camisa desce do Novo Horizontino de novo. Posição legal. Alves, tem levantamento, fechadinho, o Jorgemi de soco, completa o Ronaldo. Reverson antes, o Ramon sobrou, bateu pro gol, amaral, defendendo o Jorgemi! Uma pancada de Amaral! Foi buscar o goleiro do Novo Horizontino! Daqui a pouquinho eu vou dar aquela passada na galera. Cássio, passagem legal do Everton, linha de fundo, ele bate cruzado, teve início! Gol! Já tivemos a revisão do VAR e a posição de Pedro. Vem no costa, vai pra linha de fundo, escapou legal, vem levantamento, Kaique deu um tapinha, a bola sobrou, o Ronaldo rolou, o Everton! Tira por ali, salva o Everton! E aí o Everton! Embaixo das traves, salva o gol! E veio o Elvis por cima do gol! Insiste a ponte preta, Júnior Tavares limpa, bonito! Abre com o Mateus Jesus, vem todo mundo pra dentro da grande área, toque de cabeça, pra fora! Perde a chance o Cássio! O levantamento na insistência, na empurrância! Vai pedir a bola a Edna! Vai pedir a bola no momento em que a pinta árbitra é fim de jogo! A decisão da Série A2 do Campeonato Paulista vai para os pênaltis! Vem o Ronaldo na perna direita! Ele na paradinha bate pro gol! Defendeu, Kaique! Ele tentou na paradinha! Não foi na dele, Kaique! Matheus Jesus, na concentração! Vem na perna esquerda, no gol de Orgemi! Autorizado! Vem Matheus Jesus, de Orgemi! Defendeu o goleiro do Novo Horizontino! Ricardinho, até agora ninguém fez! Vem Ricardinho na perna direita! Gol! Vem Cássio! Gol! Da Ponte Preta! Na penalidade, na marca da Cal, vem César Martins! Defendeu, Kaique! Ramon na bola! Vem o jovem jogador da Ponte Preta para ficar à frente! Vem Ramon! Gol! Da Ponte Preta! Autorizado o jogador do Novo Horizontino! Vem Léo Tocantins! Pegou! Mais uma vez! É o cara! Júnior Tavares autorizado! Vem na perna esquerda! Ele bate na bola! Defendeu o Jelzemi! Se o Kaique pegar, acabou! Autorizado! Vem Marlon! Na perna direita! Bola! Trava e entra! Na bola! Para quem sabe dar o título para uma caca querida! Vem Elvis! Autorizado! Elvis! Elvis! Gol! É da campeã da macaca querida! Elvis converte! Elvis marca! E a Ponte Preta é campeã da Série A2 do Campeonato Paulista! E a Ponte Preta é campeã da Série A2 do Campeonato Paulista! Obrigado.